Abertura Abertura O mito Abertura Michael As As A CIDADE NO BRASIL 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 Vem embora, caralho, vem embora muito mal, foda-se, cobram toda essa merda, caralho, o Dr. Romulo 1,5, 40, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 14, Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?